Oi meninas, estou aqui de volta. Nos vídeos anteriores eu fiz o bolo econômico da receita de um ovo e eu fiz o bolo da massa branca, que é de trigo, e a massa escura, que é de chocolate. Mas como não chegou até o final de mostrar eles assados, claro, o tempo, então eu resolvi fazer o outro vídeo mostrando eles já prontos, tirados eles do forno e vou cortar um pedaço mostrando como é que ele é por dentro, viu? É uma massa muito boa, econômica, cheirosa, gostosa, rende bastante e a adorabilidade delas é muito boa, você conserva por 8 ou 15 dias dentro da geladeira, dentro do estafalizinho, você conserva bastante e continua no mesmo sabor do mesmo primeiro dia que tirou do forno. Eu vou mostrar agora, viu? O de chocolate está super quente, o que eu tirei agora. Vou mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é o de trigo. Está frio, só mornei um pouco. Olha. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Eu vou tirar uma fatia dela. Ou de... Ui! Ai... Carreira... Aqui tá caído. Esse daqui é o de chocolate, que tá quente, tirei quase nesse instante, isso aqui é que eu saio enfiando essa faca aqui, pra ver se sai limpa, é o teste. Aí eu enfio aqui, aí sai o limpo e o tiro do forno. Ó, eu vou cortar todas as duas e mostrar pra vocês. Vou cortar a de trigo, ó, a gente tá bem macia, né, porque tá dentro do forno. Vou tirar um pedaço, ó, porque aqui eu vou esfarelar pra fazer o bolo de pó, mas eu vou tirar um pedaço aqui de dentro, pra mostrar a vocês. Deixa eu ver essa respiração. Ó, gente, mas olha, é muito fofa. É muito fofa, já sai se desmachando. E aí a outra parte. Gente, é muito boa, não? Hum, gostosa demais. Ó, tirar outra fatia pra vocês verem. É a primeira que sai imprensada. Tirar essa aqui certinha, ó. Ué, gente? Muito boa. Ó. Muito boa mesmo, viu, gente? Ó, chega macio. Ó. Macio demais. Agora eu vou cortar. Vou botar essa daqui. E vou cortar o... Agora, o de chocolate. Vou cortar o de chocolate. Pronto. Agora eu vou cortar o... Que ainda tá quente. Gente, ele fica com a casquinha aqui, crocante. Parece mal um brown, né? Mas veja por dentro, né? Ó. Ele fica crocante, feito brown. Mas dentro ele fica macio. Ó. Ele fica se quebrando. Tá vendo? Mas não é que ele esteja duro, não. É só como se fosse o brown. Ele fica só a capa de cima. É brown, feito brown. Vou tirar ele aqui. É que tá quente. Ó, gente. Já fica, ó. A casquinha, ó. Casquinha, feito brown. Mas por dentro. Super fofinho. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui. Ui. Ai, eu tô vendo. É que tá quente. Ó. Ó. Ui. Tá quente, gente. Ó. Tá super quente. Tô pegando aqui. Mas acabei de tirar. Ó, gente. Por dentro. É bem molinho. Fofinho. Ah, delícia. Eu vou tirar esse fio. Saiu assim. Quebradiço daqui de dentro. E cortar uma fatia mais bonita. E assim dentro da panela fica ruim. Eu corto um pedaço bem bonito. Ó, lá em cima. É crocante assim. Com fosse brown. É craquelado. E dentro. É super macio. Ó. Ó. Que coisa linda. Ó, gente. Ó. Ó. Vocês estão vendo? Que coisa linda. Ó. 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 Ó, gente. Faça essa massa econômica. Boa. Gostosa. Cheirosa. Viu? Muito boa. Muito boa mesmo, gente. Ó. E é gostosa, viu? Se vocês for fazer pequenininho, é um ovo só. Aqui foi dois. Hum. Gente. É uma delícia. Embaixo fica bem molhadinho. Tá vendo? São essas massas que eu... Que eu uso pra... Aqui eu vou esfarelar todinha. Pra botar nos bolos de poto. Entendeu? Espero que vocês tenham gostado, gente. Eu vim só mostrar o vídeo do bolo. Porque nos vídeos... Fazendo a receita, não... Não dá pra mostrar o bolo no final. Mas tá aí. Eu fiz um vídeo só pra mostrar as massas. Já pronta. É gostosa. Cheirosa. Macia. Fofinha. E econômica. Viu? Podem fazer. Com certeza vocês vão amar. Principalmente quem tá fazendo bolo de pote. E... Pela primeira vez. Vai amar essa massa econômica. Estante assa. Muito boa mesmo. Estante faz. Pode fazer na mão. Eu faço na batedeira. É muito boa. Minha batedeira é... Da mais safária que tem. Mais baratinha. Tem a marca dela. Britânia. É muito boa ela. Faz tempo que eu tenho ela. Ela é pra toda obra. Faz bastante bolo. Bate tudo. Muito boa mesmo. Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Curta aí. Compartilha. Se inscreva. Dê um joinha aí. Me ajude. Beijo. Tchau. Fiquem todos com Deus. Depois eu vou ensinar recheio. Recheio e rende. Certo? Para bolo de pote tem que ter um recheio econômico e renda, né? Certo? Porque o leite condensado tá caro e a gente tem que multiplicar aquela caixinha de leite condensado, né? Pra poder dar um louco melhor. Tá bom. Obrigada. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau. 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 Tchau.